Olá meus amores, tudo bem com vocês? Espero que estejam. Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal Aline Fitness Hair. No vídeo de hoje eu vou mostrar um pouquinho da minha tarde depois do trabalho. Eu estou toda suada, porque eu acabei de treinar. Fiz um treininho em casa mesmo de 30 minutos, só para o corpo não ficar parado, né? E agora eu vou fazer um suquinho aqui para me tomar e vocês vão ficar comigo. Eu geralmente, eu faço treino profissional, né? Só que eu saí agora no mês de dezembro, assim, é muito corrido para mim. E aonde eu vou, a gente tem que ter fim dia e hora marcada, né? Não é igual a academia, que eu vou a hora que eu quero e treino, né? O dia que eu quero. Lá fim dia e hora marcada. Então, perdeu, perdeu. E agora a minha temporada é muito corrida, então eu resolvi dar um tempo, né? E vou treinar em casa mesmo, até passar essa correria aí que está a minha vida ultimamente. Depois eu mostro para vocês, coloca um pedacinho aí do meu treino aqui em casa, tá bom? Agora eu vou fazer um suquinho verde, para refrescar aqui o bate-bouro, está calor, graças a Deus. Então, bora fazer um suquinho. Aqui eu vou espremer o meu limão dentro. Hoje é sexta-feira, eu vou descolorir meus pelos, né? Porque já está tudo preto. E amanhã eu quero ir na praia, que eu estou de folga. Então, eu vou descolorir eles para ficar bonitinho. E vou mostrar para vocês um truquezinho que eu uso. Para não chegar na praia desbotada, sabe? Para escurecer aquelas estrias que a gente tem. Aí eu não quero que chegue na praia já, né? Mostrando tudo. Eu uso um creminho que eu já mostro para vocês. E, ó, é um truco muito eficaz. Vocês vão gostar. Duas colherzinhas de açúcar demerara. Hoje eu não estou a fim de tomar coisa sem açúcar. Vou pegar uma oitela aqui na minha horta. Olha o que eu peguei. Eu tenho uma oitinha ali, ó. Aí eu peguei essa hortelã para pôr no meu topo. Tudo só? Pronto! Agora é só bater. Barulho! 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 Se inscreva no canal. 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 Eu vou descolorir esses pelos aqui. Está vendo que está tudo preto. Geralmente, no inverno, eu raspo tudo. Aí, como está no verão, eu gosto de deixar e gosto de deixar eles douradinhos da perna do corpenteiro. Então, eu vou usar aqui uma oxigenada de 20 volumes. Vou pôr bastante, porque vou ter que, ó, ficar toda lambrecada. E vou pôr um pouquinho dessa de 30 também. E vou colocar esse pó descolorante aqui, ó, que é de camomila. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Já garatinho. Custa seis e pouquinho. Vamos ver quanto tempo eu vou conseguir ficar, né? Porque tem um desses que pinica. E eu não lembro se era esse aqui que me pinicava. Faz tanto tempo que eu não uso. Passei o inverno inteiro sem descolorir os pelos. Só raspando. Ó, assim, misturo e passo pelo corpo. Eu gosto de usar esse pincelzinho. Mas pode passar com a mão também. Mas eu aconselho a pôr uma luva, né? Porque ele é forte. Pode machucar suas mãos. Se você tiver alguma alergia. Eu lembro que eu descolori o cabelo tanto com esses produtinhos, gente, em casa. Agora eu não faço mais isso. Agora eu vou no salão. Olha a barriga, gente. Meu Deus. Pouco inchado essa semana. Tô terrível. E olha que eu continuo na minha dieta bonitinho. Não como arroz, não como feijão. Só fico comendo legumes. Meus pãozinhos de abeia que eu faço em casa. Mesmo assim, olha o tamanho que eu estou. Depois que a gente passa dos 30, é tão difícil. Essa parte aqui, ó, não quer me abandonar. Mas eu aconselho, porque eu sou dessas. Bom, agora eu vou passar ele no corpo inteiro. Pra ficar bem loirinho. Eu evito passar em cima das tatuagens, porque... Sei lá, eu acho que desbota. Então eu evito. Eu só passo onde elas não estão. Olha só como é que tá. Tá vendo? Tá bem pretinho os meus pelos, tá vendo? Depois eu vou mostrar pra vocês a diferença. E também vou mostrar a diferença pra vocês das estrias. Tá vendo que dá pra ver? Ó. Mas depois que eu descolorir os pelos, eu vou usar esse produtinho aqui, ó. Ele é da Avon e ele bronzeia sem sol. Não precisa do sol. Então você passa ele e umas três horinhas depois você já vê o resultado. Pra quem é branquinha mais ainda. Mas pra mim que já tenho essa cor aqui, fica mais bronzeada, né? E também escurar essas manchinhas que a gente tem, né? Pelo corpo da gente, assim, essas manchinhas de inocência, sabe? Eu pelo menos tenho muita das manchinhas de infância, tá vendo? Depois vocês vão ver a diferença. Mas principalmente, diferença em estria. Quero mostrar pra vocês como ela escurece. E eu tenho uma mancha aqui na barriga, tá vendo? Vocês vão ver por ela como ele fica escuro. Tá? Vou mostrar pra vocês. Até essas manchinhas aqui que eu tenho na barriga vai desaparecer. Agora fica assim, sem trocar em nada. Daqui a pouco eu volto, já com a pele já tomada o banho, pra gente passar o bronzeador sem sol, tá? Oi, meus amores. Cabeça, toma banho, tira toda aquela meleca do corpo. Não sei se vocês vão conseguir ver, né? Porque agora eles ficaram todos douradinhos, ó. Né? Agora eu vou pôr um biquíni. E venho mostrar pra vocês como é que eu faço pra passar o creme pra bronzear sem sol. E tirar essas manchinhas mais claras e manchas, essas estrias. Dar uma escurecida nela e disfarçar pra você curtir sua praia de boa. Olha, meus amores. Eu venho aqui fora pra vocês conseguirem ver. Que os pelinhos ficaram lourinhos. Tá bem pouquinho, né? Porque como eu tava raspando. Mas vai ficar mais bonitinho conforme vai passando o tempo. Tá vendo? Mas tá bem lourinho, ó. É assim que eu gosto. Porque a gente vai na praia, né? Ai, aquele espelho preto não dá. Eu gosto assim, bem clarinho, ó. Ficou bem clarinho, tá vendo? E aí daqui a pouco eu vou passar o creminho pra escurecer essas manchas que eu tenho de infância que eu não gosto. Por isso até que eu uso o pelo douradinho por cima. Porque aí disfarça essas manchinhas. Olha esse lado, tá vendo? Cheio de manchinha. Vai escurecer tudo. Meus amores, já estou aqui com um outro biquíni, ó. E uma dica que eu dou pra vocês é pôr um biquíni velho. Um biquíni que vocês não usem mais. Porque esse produtinho, ele mancha se for biquíni claro. Então isso aqui é onde é um biquíni coso pra fazer essas coisas, tá? E eu vou, ó, mostrar aqui pra vocês como que tá o braço. Pra depois eu pôr um vídeo do lado do outro e vocês verem como escurece, tá? Essa é a minha parte mais clarinha do corpo. Então vai dar pra vocês verem perfeitamente o quanto ele vai escurecer. Até a palma da minha mão vai ficar mais escura. Mesmo que eu lave nada assim que eu termino de passar, ela fica um pouco mais escura. Então cuidado na hora de passar pra não ficar manchada. Principalmente você que é branquinha, tá bom? E a parte que eu mais gosto, que eu passo assim, é aqui. Porque tem umas esfrias e eu já falei pra vocês que eu odeio elas. Então é escureço. Então pra passar ali no corpo, a gente tem que sacudir. Eu comprei ele na Avon, paguei R$17, 19 e pouquinho. O preço normal dele é R$30,00 na Avon, mas geralmente vem na promoção. Ele vem assim, ó. Tá vendo? Aí vem com um desbrilhinho meio já douradinho. E aí eu costumo fazer assim, ó. Passo aqui. Aí eu gosto de pôr o biquíni porque ele já fica meio que com a marquinha, sabe? E inclusive na praia eu levo ele e passo junto com o meu bronzeador. Lembrando que é pra passar direitinho. Eu vou olhar aqui no meu espelho, porque senão a gente fica manchada. Então passa direitinho, tá? Passando. E aí, daí três aulinhas a gente já consegue ver um resultado. Ó, vou passar bem aqui. Eu quero que vocês consigam ver como fica bem moreninha essa parte. Fica muito bonita a cor. Evite passar em cotovelos e joelhos, porque já é uma parte nossa que já é mais escura, tá bom? E nem em cima de tatuagem. Se você for que nem eu, tiver um monte de tatuagem. Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje é o dia seguinte do dia que eu passei o bronzeador sem sol pra eu poder ir na praia hoje. Eu fiz o vídeo ontem mesmo mostrando como que ficou, só que eu perdi. Então estou gravando hoje pela manhã de novo antes de eu sair pra praia. Então, só pra começar, olha a palma da minha mão. Vocês lembram que ela tava branca, né? E mesmo eu lavando na água corrente, com sabão, mesmo assim ela fica moreninha também, tá? Não tem pra onde correr. E olha essa cor, gente. Fala a verdade. Fica muito bonito, né? Eu vou tirar aqui, ó. Já estou com o biquíni já que eu vou sair pra ir à praia, né? Bem, não, eu tenho que finalizar esse vídeo. Olha aqui, ó, o braço. Essa parte dela tava bem branca. E olha como é que tá bem moreninho. Eu vou desligar um pouquinho, só a luz pra você ver, tá? Ó, moreninho, moreninho, tá vendo? E aqui, ó, claro que não fez marquinha, porque eu já sou moreno. É pra você que é clarinha, vai fazer. Mas ficou bem clarinho, tá vendo? Então, com o mormaço ou com o sol que eu pegar, já faz uma marquinha super fácil. Por isso que eu gosto desse produto, ó. Tá vendo? Dá pra ver bem de levinho, né? Mas pra quem é mais clara, fica muito bonito. E o que eu falei pra vocês das estrias, né? Que eu não gosto. Então, eu passo esse produtinho, ó. E fica super mais escurinho. Olha como é tão linda. Tá vendo? Ai, gente, eu amo esse produto, não vivo sempre. Bom, vou abaixar um pouquinho só pra vocês verem. Dá um zoom aqui na onde eu tinha as estrias. Ai, lembra da manchinha na barriga? Aqui, olha como ela tá mais escurinha. Tá vendo? Disfarça muito essas imperfeições que a gente tem na pele. Minha mão tá muito louca, né? Ela tá da cor do braço. Vocês lembram que tava branquinha? Bom, deixa eu abaixar aqui pra vocês verem, então, a parte de baixo. Olha como é que tá as estrelhas. Elas ficam mais douradinhas. E conforme você pega sol, melhor fica. Ó. Lembrando que não pode passar esse creme nem no joelho, nem no cotovelo, tá bom? São as nossas partes mais escuras. E, ó, passei super uniforme. Tá vendo como eu tô bem mais moreno? E não está manchado, ó. Passei direitinho no meu corpo. E eu sempre passo depois do banho, que a pele está bem limpinha, pra absorver bem o produto. Depois de três horas você já consegue ver o resultado, mas o dia seguinte é muito melhor. Aparece muito mais. Deixa eu acender a nossa luz aqui de novo, né? Porque a luz é tudo na vida. Aí, por aqui. Ó. Então, vocês viram aí como que ficou? Eu amei o resultado de vocês. Espero que vocês tenham gostado dessa creme. Olha, esse aqui, ó. Da Avon, tá bom? Ele é um bronzeamento sem sol. Quando ele está fora da promoção, ele custa uns 30 reais. Na promoção, 19,90. Tá? E ele pode ser passado no corpo e no rosto, mas como eu já sou moreno, eu não passo no rosto. Eu só passo aqui, né? E do corpo pra baixo, não passo no joelho nem no corredor, como eu já falei. Eu tô passando isso pra vocês, porque se não vocês passam, vai ficar muito escuro. E ele não precisa de sol, tá bom? E ele é uma loção em gel, né? E você pode passar no corpo inteiro e pode usar até três vezes por semana. Ou seja, quanto mais você usar, mais bronzeada você vai ficar, tá bom? Ele não precisa do sol, mas eu adoro levar ele pra praia. Chego na praia, eu passo ele primeiro de novo. E depois que ele seque, eu passo o meu bronzeador normal. Então, isso, eu fico muito morena, gente. Funciona muito. Eu uso esse truque pra pegar a marquinha de sol. Espero que vocês tenham gostado dessa dica da Lili. Comenta aí se você já conhecia esse produto. E se você usar, comente também. Não esqueça de me seguir lá no Instagram, tá bom? E me marca lá na primeira foto que você vê, ouvindo o seu canal. Pra eu saber que você veio daqui. E assim eu te sigo de volta, tá bom? Se inscreva no canal, compartilhe, comente. E deixe muito like nesse vídeo. Que eu tenho certeza que vocês gostaram dessa dica de bronzeamento sem sol, né? Principalmente pra você que mora naqueles lugares que chove demais. Que faz muito frio, né? Não tem como fazer aquela marquinha. Ó, esse é super encontro, tá? Um beijo pra vocês, meus amores. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Bye! Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.